Eu vou conversar agora ao vivo com a Rose Modesto, que é candidata do União Brasil ao governo de Mato Grosso do Sul. O vice da Rose está presente aqui nos nossos estúdios, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também. A Rose não pôde estar aqui conosco hoje, mas está por telefone e é com ela que eu converso agora ao vivo, a quem eu já cumprimento, agradecendo aí por essa participação. Rose, bom dia! E você está ao vivo aqui no RCN Notícias. Como que está nesta reta final da campanha, Rose? Bom dia, Aninha. Bom dia, nosso vice-governador, Alberto Schilater. Deixar um abraço a ele. Bom dia a todos os ouvintes do grupo RCN Notícias. Obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês aí de Três Lagoas, de toda essa região do Bolsão. É uma oportunidade ímpar, viu, Aninha? Nesse momento de decisão, onde tem muita gente ainda, inclusive indecisa, e de poder ouvir a gente um pouquinho. Estou muito feliz nessa reta final com tudo que aconteceu até o momento, com a recepção das pessoas do Mato Grosso do Sul inteiro, com o ânimo e a motivação de tanta gente que acredita que esse é o momento, Aninha, da gente ter a primeira mulher governadora do Mato Grosso do Sul. Estou muito otimista. Eu penso que um projeto como esse, que nasceu primeiro no coração de Deus, porque o tanto de gente que abraçou e que está segurando a nossa mão e acreditando nesse projeto, eu tenho certeza que realmente tem sido um propósito de Deus para a nossa vida. E um projeto que nasceu no coração do povo. Quem me motivou, quem me incentivou a estar aqui como candidata governadora não foi partido político, não foi governador, não foi prefeito, não foi só os políticos, não. Mas foi principalmente a população que me dizia, Rose, vai lá, tenha coragem. É o momento também, depois de 44 anos, da gente poder ter uma mulher ao lado de um homem tão experiente como é o seu Alberto, tão sábio, tanta sabedoria que tem nele, para poder juntos vocês dois fazerem em Mato Grosso do Sul um estado melhor para todo mundo que vive aqui. Então, estou muito feliz e muito otimista, Aninha. Rose, você acredita no segundo turno? Você está confiante que você vá para o segundo turno? Você acredita numa vitória já no primeiro turno? Qual é a sua análise aqui das eleições em Mato Grosso do Sul? Aninha, eu sempre tenho dito que a melhor pesquisa é a pesquisa da urna, né? Mas a gente tem o sentimento pelo que a gente ouve, por onde a gente anda e também pelo que a gente vê aí de pesquisas de adversários. Eu não fiz pesquisa, mas os próprios adversários têm soltado algumas pesquisas. Infelizmente, assim, muito fora daquilo que a gente sente na rua. Então, eu acho que é uma eleição disputada, né? Bastante candidatos. Acho que é uma das mais disputadas da história do estado. Mas eu tenho a convicção de que essa eleição, ela está aberta com chances de terminar no primeiro turno. Pode ser, mas é mais provável que tenha segundo turno e eu estarei no segundo turno, né? Até as pesquisas que a gente sabe que às vezes vem aí manipulada, me trazem aí com empate técnico. E pelo sentimento que eu estou vivendo e sentindo por onde ando, eu tenho a certeza, Aninha, que eu estarei no segundo turno e nós vamos vencer as eleições. Rose, você acredita que as mulheres, a maioria do eleitorado em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, você acredita que pelo fato de você ser mulher também, isso pode influenciar no resultado da eleição? Eu acho que sim. Eu acredito que as mulheres, até por serem aí a maioria dos eleitores, vão ter um papel decisivo. A gente tem ouvido, inclusive, nacionalmente, isso vai contar muito, a participação das mulheres nessas eleições. E aí eu falo do voto da mulher, mas eu falo principalmente da capacidade que a mulher também tem, quando ela entra numa eleição, de poder convencer e sensibilizar e trazer o voto da família. Essa eleição eu vou vencer, se Deus quiser, com a participação de mulheres e de homens. Então, mas o papel da mulher vai ser importante. Eu sinto que as mulheres também querem ter uma mulher, querem ter mais mulheres ocupando esses espaços. Como eu disse, depois de 44 anos de existência do Mato Grosso do Sul, a gente sente que a população também anseia por um olhar feminino para o Mato Grosso do Sul, num cargo tão importante como é o cargo de governador e de governador. Então, eu acredito muito que as mulheres terão um papel importante nesse momento. E, claro, eu não quero ser governadora só porque eu sou mulher, não. E nem convencer alguém em votar em mim só porque eu sou mulher. Mas porque eu tenho uma trajetória de vida, de superação, de muito aprendizado. Eu sei o que é depender de tudo aquilo que é público, a minha. Vem de uma família simples, filha de uma doméstica, filha de um servente de pedreiro. A gente sempre viveu com muito pouco e sempre dependeu de tudo que é público, da saúde pública. Sei o que é andar de ônibus lotado. Eu sei o que é morar em bairro sem asfalto, sem esgoto. Sei o que é ter me formado como professora, que era o meu sonho, só porque eu fui aluna bolsista, senão não teria nenhuma chance. Sei o que é ter minha vida transformada pela educação. Essa experiência de vida é importante, aliado à experiência de vereadora duas vezes na capital, de vice-governadora, de secretária de Estado e de deputada federal mais votada proporcionalmente no Brasil, de ter chegado à Câmara Federal ocupando o cargo de terceira secretária, indo para a mesa diretora, participando de debates importantes, de discussões importantes para o Brasil, mas sempre com olhar para Mato Grosso do Sul. Toda essa minha experiência, aliada ao fato de eu ser uma mulher sensível e comprometida com a população e tendo ao meu lado um homem como o Sr. Alberto Schilater, que tem uma história de vida também de superação, um homem que tem um trabalho prestado em um setor tão importante que é o agronegócio, o setor produtivo, que está gerando tanto emprego no nosso país e aqui no Mato Grosso do Sul. Eu penso que essa experiência nossa pode fazer muito bem ao Mato Grosso do Sul. Eu falo isso com muita humildade, mas também com muita certeza e convicção de que nós podemos contribuir muito com o nosso Estado, chegando ao governo do Estado. Rosi, qual que é a sua principal bandeira de campanha que está no seu plano de governo, caso eleita governadora? O que você pretende colocar já em prática, logo de início, que você entende que é fundamental para Mato Grosso do Sul? As minhas bandeiras são as pautas que eu ouvi da população. Eu sempre acreditei muito na força da educação e andando pelo Estado. Eu vi isso também na fala das pessoas que vieram participar da construção do nosso plano de governo. O nosso plano de governo está pautado na educação para melhorar a saúde, porque a prevenção é o melhor caminho e isso a gente faz com a educação, com formação, investindo lá na educação e na assistência de saúde básica. A gente consegue diminuir os problemas. A educação ajuda a diminuir o problema na segurança pública. A educação ajuda a gente a preparar as pessoas para o mercado de emprego, que é o trabalho que dá renda, é a renda que dá dignidade. Então, nós queremos valorizar o professor, melhorando o salário, corrigindo essa injustiça que o governo fez de diminuir o salário de professor convocado. O professor convocado hoje está ganhando menos da metade de um professor concursado e nós vamos mudar isso. Nós vamos também investir no administrativo da educação, naquele que trabalha fazendo a merenda, limpando a escola, trabalhando na secretaria. Esses que ganham ainda tão pouco, nós vamos investir muito nas escolas de tempo integral, nas escolas com mais tecnologia. E aí, a saúde, né, Aninha? A gente ouviu no Estado inteiro as pessoas dizendo que a prioridade número um delas é a saúde. O governo do Estado, às vezes, nega alguns problemas que tem aí. Eu preciso dizer que existem números altos que passam de mais de 120 mil pessoas esperando por uma cirurgia, por um exame ou por uma consulta com médicos especialistas. Pessoas que estão nessa fila da vergonha, na fila da regulação e nunca conseguem marcar. Em alguns casos, tiveram pessoas que morreram, que esperamos chegar essa cirurgia e não chegou. Nós queremos fazer a saúde 24 horas, com os mutirões constantes, diminuindo essa fila, chegando a zerar a fila com os mutirões dentro dos hospitais públicos, fortalecendo o SUS. O nosso servidor da saúde está pronto para trabalhar. O médico, a enfermeira, os especialistas. Mas eles precisam de estrutura, precisam de ter condições. Hoje, a saúde no Mato Grosso do Sul trabalha com a capacidade de servidores três vezes menor do que deveria ter. Ou seja, a gente precisa aumentar o número de profissionais da saúde para atender melhor a população. O Saúde 24 horas vai trabalhar, além dos mutirões, fazendo cirurgias e exames. Nós vamos trazer clínicas e hospitais particulares para ser parceiro do governo. A gente pagar uma tabela SUS, que é um valor de uma consulta, de uma cirurgia, a mesma que a gente paga nos hospitais públicos, e poder ter essas clínicas atendendo à noite essa população vai fazer a gente diminuir o problema na saúde. E outra bandeira importante que a gente tem é na área social. Tem 21% da população hoje sobrevivendo com meio salário mínimo. Nós temos hoje mais de 70 mil pessoas esperando por uma casa. Três Lagoas é um exemplo disso. É uma cidade que cresceu e até tem um PIB importante, mas tem milhares de pessoas em Três Lagoas hoje que não têm casa própria. Pessoas morando, inclusive, em favelas. Contem renda, que é um programa social que nós vamos entregar, nós vamos ter condições de poder aumentar o valor do mais social, de acabar com as favelas do Mato Grosso do Sul, com o programa Tem Teto. Nós vamos começar por aí os investimentos na habitação e também nós vamos investir no Banco da Mulher Sul Mato Grossense, que é fazer com que as mulheres que têm o sonho de abrir o seu próprio negócio consigam um recurso, um dinheiro do governo, um empréstimo com juros zero, com carença de dois anos, para devolver esse dinheiro, até 30 mil reais, que é esse início para abrir um salão de beleza, para abrir um mercadinho ou uma lojinha e poder ter renda também. Com esse olhar, a gente consegue desenvolver a economia do nosso Estado, gerando mais emprego, fazendo com que as pessoas vivam com mais dignidade. E, por fim, na área social, os restaurantes populares. Infelizmente, tem 250 mil pessoas hoje no Estado, e a gente viu agora esses números que saíram nas últimas semanas, vivendo numa insegurança alimentar. O povo está com dificuldade de comer, e isso aconteceu no Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo. Diminuiu o poder de compra. Muita gente ficou desempregada. Nós queremos entregar os restaurantes populares, vendendo comida de qualidade a dois reais, comprando da agricultura familiar, de homens e mulheres que estão no campo, trabalhando, e às vezes não conseguem vender o que produz. Então, esse olhar social, com um olhar de diminuir, essa carga tributária tão pesada, principalmente para os empresários, para o micro e pequeno empresário, vocês de três na goa sabem do que eu estou dizendo. Muita gente perde de vender aí em três a goa, porque tem gente que vai comprar em São Paulo. A competitividade é importante. Se a gente diminuir imposto, gera mais emprego. E tendo mais emprego, as pessoas têm mais dinheiro. E com mais dinheiro, as pessoas compram mais. E quanto mais as pessoas compram, mais o Estado arrecada. É fazer a economia girar desse jeito. Nesse olhar, valorizando essas pautas que eu falei, eu tenho certeza que a gente consegue fazer do Mato Grosso do Sul um Estado muito melhor para se viver. Isso é possível, Rose? Alguém pode perguntar. É possível. O que precisa, então? Precisa de ter boa vontade. Eu estive dentro do governo, não com caneta na minha mão, para decidir a vida das pessoas. Porque não é vice que decide. Está junto, está ao lado, está contribuindo. Mas a responsabilidade maior sempre será de quem assumiu ali a cadeira de governador. Eu não vou transferir essa responsabilidade para ninguém. Eu quero ouvir o meu vice, eu quero poder compartilhar com ele as minhas decisões, ouvir e decidir junto. Mas eu não posso fugir da responsabilidade. E eu, enquanto fui vice-governadora, infelizmente, não pude ter, em muitas das situações, esse poder de poder deixar o nosso pensamento e aquilo que eu imaginava que era importante para o governo. Mas eu vou poder fazer isso agora, se Deus quiser, como governadora. E vou sempre decidir por aquilo que é mais importante, com boa vontade e com recursos. E hoje tem aqui uma governadora que se chegar lá com muita boa vontade. Nós temos um vice-governador preparado para me auxiliar e me ajudar. E nós temos recursos. O Mato Grosso do Sul é um estado rico que não pode mais escolher, Aninha, ser tão desigual. E é contra essas desigualdades que eu quero trabalhar. Certo, Rosa. A gente quer agradecer pela tua participação. Muito obrigada e boa sorte nessa caminhada. Eu quero, Aninha, agradecer você pela oportunidade. Mais uma vez, deixar um grande abraço aí para o seu Alberto Filater e cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Pedir o voto de confiança. Não tenham medo de votar em uma mulher. Eu quero pedir o voto para vocês. A mulher, assim como o homem, tem inteligência, tem a competência, tem o preparo, mas a mulher tem uma sensibilidade diferenciada, tem um dom para cuidar de pessoas que vai ser importante nesse momento para o Mato Grosso do Sul. Deixar um abraço ao professor Genivaldo, que é um amigo querido, ao querido Teixeira aí do material de construção e meu amigo Cissão, que é um grande sanfoneiro aí, conhecido em Três Argoas. Em nome deles, eu quero cumprimentar todos vocês de Três Argoas, dizer desse carinho que eu tenho por essa cidade e eu tenho certeza que como governadora eu vou poder cuidar ainda mais de Três Argoas. deixar um abraço aí para o Issam, para o Fabrício e todos que estão disputando, a Gabriela Pimenta, a Eleni, todos que estão disputando as eleições ao nosso lado e juntos nós vamos fazer do Mato Grosso do Sul um estado muito melhor para viver. Muito obrigada, um grande abraço, Aninha. Um abraço. E o número é 44, viu Aninha? É 44 para a governadora. Um abraço. Tá certo, um abraço, Rose. Obrigada. A gente conversou hoje com a candidata Rose Modesto do União Brasil e está aqui nos nossos estúdios o Alberto Schilater, ele que é o vice da Rose Modesto. Sr. Alberto, por que o senhor aceitou ser o vice nesse convite da Rose? Bom dia, seja bem-vindo aqui também. Bom dia. Para mim, assim, é uma oportunidade inédita. Depois dos 90 anos de idade, pela primeira vez, ser convidado a me envolver na política. E eu costumo dizer que eu não sou político, nem pretendo ser. Eu estou político com uma única finalidade. A experiência que eu adquiri durante esses 90 anos é uma história muito interessante, porque eu venho de um lar descendente de imigrantes suíços que vieram da Suíça na Lua de Mel, entraram em 1921 na Alta Sorocabana, em presente Wenceslau, e o ranchinho que eles construíram pegou fogo. E ainda na Lua de Mel, eles ficaram do outro lado do oceano, onde eles não sabiam falar o idioma, somente com a roupa suja do corpo de ter trabalhado na cabeceira da propriedade durante o dia, né? E a coisa complicou mesmo. Daí mais para frente veio os filhos. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu devia ter tido meus três ou quatro anos de idade. Eu chamei a minha... Estava deitado na cama. Eu chamei a minha mãe. Mãe, vem espantar os papagaios da janela. Aí a minha mãe veio com uma toalha molhada, fresquinha, né? E me cobriu com uma toalha fria a cabeça e o peito. Dali uns 20 minutos o papagaio foi embora. Quer dizer, a febre era tão alta que eu estava delirando. Isso só para começar a dificuldade que a gente tinha naquela época, nos anos 1940. eu sou nascido em 32. Mas vamos dizer assim, então, nos anos 40. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha adubação química. Era tudo uma dificuldade muito grande. Não tinha tratores, não tinha energia, não tinha televisão, não tinha rádio. Era muito difícil naquela época. Mas eu sempre acreditei que a pessoa tem que, em primeiro lugar, confiar em si próprio e com a benção de Deus vencer na vida. E isso acabou me dando uma oportunidade de chegar a ser, vamos dizer assim, eu não gosto de eu me achar, eu gosto de ser. Então, não foi eu que fui para a política. Me arrastaram para dentro. Só que eu entrei aqui para não fazer feio. Eu entrei para dar o restinho da minha vida, que pode ser mais 5 anos, 10 anos, só Deus que sabe, né? Mas eu estou com firme propósito. Porque para mim, na minha vida, sempre foi mais gratificante servir do que ser servido. Então, eu entrei nessa para realmente dar o resto da minha vida em prol de deixar um legado para as futuras gerações. Não só da minha, das nossas gerações. O senhor é produtor e pecuarista também, para quem não sabe, né? Eu sou produtor agropecuarista. Eu sempre tive a visão de que a gente tem que ter opções de renda como agropecuarista. então, tudo quanto é tipo de cultura, eu tenho experiência nelas. É claro que eu tenho que ver qual é a tendência do mercado futuro para eu apostar em qual eu vou plantar mais. E tem dado certo, tem tido um bom resultado. Mas é que eu tenho, compreende, na minha vida, sempre o sucesso foi em primeiro lugar. Não em primeiro lugar a qualidade de vida. Porque não existe nesse mundo nada de graça. Mas nada mesmo. Tudo tem o seu preço. Todo mundo sonha nesse país. Mas não está disposto a pagar o preço. E aí, muitas vezes, nós ficamos demais querendo depender do governo. E nós temos que saber que o governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo são os nossos impostos. E para nós podermos pagar impostos e ainda crescer, nós precisamos ser mais eficientes, mais competitivos, mais apaixonados por ser alguém que está construindo esse país, que pela ordem é o país mais rico do mundo em riquezas naturais. Mas, até agora, ele ainda não tem o direito de proclamar para a sua independência. Ainda os poderios financeiros fora do Brasil ainda nos manipulam. E agora, eu acredito que é a hora que o povo brasileiro está acordando para voltar a ser patriota. Porque o primeiro passo para uma nação é adorar a pátria e ter temor a Deus, acreditar que Deus existe. Porque nesse mundo só tem duas forças extraterrestres agindo, o bem e o mal. E nós estamos diante de uma oportunidade inédita. É muito claro que agora poderia se chamar que nós temos que voltar a ter princípios ideológicos. Tá certo, seu Alberto, por conta do nosso horário, não dá tempo de a gente prolongar um pouco mais esse bate-papo, mas a gente quer agradecer a tua presença, o senhor que é vice da candidata Rose Modesto ao governo do Estado e da mesma forma a gente também deseja boa sorte para o senhor, enfim, para a chapa de vocês, tá bom? Muito obrigado.